Nesse palco aqui, muita gente já pisou, muitas peças já foram executadas e há 15 anos existe o teatro. Um teatro que reúne muita história, que já foi palco de grandes peças, como a gente disse, que agora foi motivado por um festival que foi criado. Mas a história desse teatro é muito maior do que a gente pode imaginar. Aqui, além de existir muitas peças, existem também muitos sonhos, sonhos que foram motivados por essa pessoa que está aqui. Regina, como é para você saber que temos em Curitiba um teatro com o nome Regina Vogue e que já existe há 15 anos? Olha, tem hora que eu fico pensando, é verdade ainda? A minha ficha ainda não caiu. Não, mas é fantástico, você não imagina o quanto. Eu olho e eu só tenho a agradecer. Ter um teatro com o meu nome, eu sei da luta que eu tive, todo o que eu passei para ter esse teatro. Sabe? E as coisas bem, como eu falei para você, eu não tenho pressa. Eu projeto o meu sonho e eu foco nele, sabe? E as coisas vão acontecendo e aconteceu esse teatro, foi muito lindo. Parece assim um conto de fadas, sabe? É uma coisa muito incrível. Então, para mim, estar comemorando 15 anos aqui é uma glória. Só posso agradecer. Muito obrigada, meu Deus. 15 anos do teatro, mas de história, a Regina já tem quase 59, quase 60 anos. Como que você considera a importância do teatro, não só na sua vida, mas na vida das pessoas? Olha, eu acho assim que o teatro é tudo. O teatro salva, o teatro ajuda, o teatro move. Eu acho assim que para as pessoas, se você não é ator, frequente teatro, porque o teatro é muito importante. Você está ali vendo vivo e a cores, aquela história linda, sabe? Então, até mesmo os grupos que estão começando hoje, que não fique só lá. Procure ver os espetáculos de diretores que já aconteceram. E eu mesmo, até hoje, eu me reciclo, eu gosto, eu frequento, eu vou ver peças. Agora mesmo, este ano, eu tive peças de grupos novos aqui. Eu fiz questões de vir assistir, sabe? Porque é muito legal, eu fico muito feliz quando eu vejo um grupo acontecendo e eles se movimentando e acreditando naquilo. É isso aí, o teatro é tudo de bom. Só isso que eu digo. O teatro completa 15 anos, o festival se encerra próximo dia 30, mas as peças, elas continuam aqui no Shopping Estação. Então, aproveite. Lucas Sars de Curitiba.